Música Gente, no canal vai ter desafios, então manda desafio pra mim, vai ter trollagens, tags, perguntas e respostas Pode mandar pergunta pra mim, que eu vou responder todos vocês, gente, o máximo que puder eu vou responder, mas eu vou tentar responder todos vocês Pode mandar pergunta, gente, desafio principalmente, pode mandar desafio, pode mandar trollagens, sugestões de trollagens que eu posso fazer com alguém aqui Da família, com alguém da escola, então mandem pra mim sugestões de trollagens, eu espero que eu não apoie, né? Pode ser, sugestões de trollagens, gente, pode mandar que eu vou fazer E é isso, gente, eu tô aqui falando do canal, eu espero que vocês gostem, dá um like aí, inscreva aqui no canal se você não é inscrito Música